Olá pessoal, meu nome é Roberto Santos Corrêa, sou aqui do Morro Pacheco, conhecido mais como Betinho Gigabyte. O evento da Rio aqui em Santos, no Morro do Pacheco, está trazendo melhorias desde o ano passado, devido aos comércios aqui, está bem agitado, incentivando muitos atletas, começando agora, melhoria para o morro, pintura, grafite, até um pouco de ensinamento dos grafiteiros. Gostaria de convidar todos vocês para a descida da escadaria de Santos 2017, treinos, classificação e a prova final aqui no Morro do Pacheco. Espero todos vocês e até logo!